Fala galerinha do meu canal, beleza? Firme e forte? O pai está colocando um camarão aqui na água Olha se nós pegamos uns peixinhos hoje Hoje eu vou ver se eu pego uns porquinhos Se sair com maré é beleza Mas hoje eu quero fazer um frito Beleza? Chegar em casa com um frito Vamos ver se nós pegamos Um astilapa, um porquinho Ver se sai algum peixinho Nós pegamos para o maré grande e vai soltar E pegar só o necessário Também, beleza? Tamo junto, acompanha aí Olha a água, tem umas ondas aqui Me batendo Agora Olha a água Olha a água Olha, olha aí Olha aí Coming- status Olha que bonitinho Olha turma Olha Olha Que bonito Olha o tamanho dele Olha turma Esse aí Nós vamos levar ele Vamos ver se não a gente pegar mais uns peixes Nós solta É o Magana é solta Agora a gente pega outro Posso irmão? Não chora aqui não Não é não? Olha aqui Turma, eu peguei uma piranha É uma bicha grande Esse é um monstro rodo Olha isso aqui Que tamanho esse monstro Tá na água azul aqui Olha turma Você vê como que é as coisas Olha aqui Ela cortou um anzol de alguém já Olha aqui Tá dentro da boca dela Vou pegar ela com alicate Vou tentar tirar o anzol dela Tirar o que a gente pegamos Pra soltar o bicho Vamos tentar aqui Fazer o Uma boa ação Põe um alicate nela Aqui Vamos tentar tirar o anzol dela Aí Tirei o anzol dela Pegar o outro alicate Pegar o outro alicate Tá dentro da boca dela o outro anzol Vou tirar o meu primeiro Primeiro eu vou tirar o meu Tá bem na boca dela Tá vendo? A gente vai ter que pegar ela com a mão Porque tá difícil aqui Porque Olha Aqui Vai estar muito difícil Com o outro alicate Não deu certo Vou pegar ela e tirar Ó O anzol tá na boca dela ainda Vou tentar tirar aqui Pera aí Ó Quem não viu ela Lá lá Vou tentar Ajudar ela O anzol lá dentro Do outro anzol De alguém Que ela comeu Vou tentar tirar aqui Ó Turma Tirei Dá vida pra ela né Agora Já que eu ajudei ela né Dá vida pra ela Pera aí Vou soltar ela aqui pra vocês verem Olha 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 ela aí Ó Ó Minha boja Ó Tá filmando? Ó Ó Tava trazendo a isca Ó Tava trazendo a isca Tá Ó Tava Vamos levar ele embora, porque estamos sem peixe, estamos querendo comer um peixe hoje. E a ideia era porquinho ceder, mas como a gente não pegamos, aí fica difícil. Não conseguiu pegar o peixe, então, nossa refeição. Beleza? Vai lá. Olha aí, turma. Olha aí, turma. Olha. Tem uma pá aqui, gente. Tem uma pá aqui, olha. Tem uma pá de seu. Cagada. Você quer pegar o bichinho? Olha o tamanho dele, olha. Dá a vida para ele. Você vai soltar aí. Agora ele não vai pegar mais, mas tá difícil a pescaria hoje, não sai muita coisa não, mas vamos ver. E aí, oi gente, ó, pegou aqui, gente, ó. é que ele ficou bendito não está bom ou não? olha a madrinha olha isso olha tem amarelo vai time Mais um que vai para o frito hoje. São quatro pessoas, gente, em casa. Ó, bonitinho. Bora lá, vamos fritar aí. Pegou, pai? Aí, turma, ó. Ó o pai, ó. Ó, gente, ó. Pegou, já pegou. Mostra lá, mostra lá. Vou dar vida para esse daqui, ó. Esse daqui vai dar vida, hein, ó. Olha, solta, hein. Solta ele. Foi embora. Pegou Goiás. Bora lá. Não, não, não. Ah, turma, olha lá, pegou. Ah, turma, ó. Uh, meu Deus do céu. Uh, Jesus, segura aqui, pai. Segura aqui. Segura aqui. Olha. Rapaz. Gente, agora pegou um bom aqui. Nossa. Olha, gente, do céu. Que delícia. Turma, olha a varinha, turma. Tá dobrando a vara, hein. Olha aqui, gente. Olha. A varinha aqui é mole, mas parece que é grande. Ah, é bonito, bonito. Não é grande, não, turma. É que a varinha é mole, né? Aí, ó. Ó. Bora para o outro. Olha, turma. Uh, meu Deus do céu. Ó, gente. Bora, tá? Segura aqui, pô. Bota. Ah, tem uma chumbada, essa aqui. Bota. Acabou de jogar, pô? Quer ver? Quer ver, não? Gente, quando começa, demorou para sair, turma. Mas quando começou a sair, também. Olha aí, turma. Bonitinho. Ó, turma. Esse aqui é o quinto. Tudo tamanho médio, tá? A gente vamos levar. A partir de agora, se pegar, vamos soltar tudo. Beleza? A partir de agora, a gente já tem o necessário, né? Bora lá. Ó, turma. O que é esse aqui, gente? Sabe por que eu falei que eu ia soltar os peixes? Começou a vir só pequeno agora. Só o viudinho. E aí, turma, peguei um bom, turma. Turma. E aí, turma. O que é esse aqui, gente? Eita. Será que é grande? Será que é grande? Parece que é grande, hein, gente? Maré. Vamos lá. Olha. Rapaz de Deus. Turma, é bom, hein? É bom, hein? É bonito hein gente É bonito hein Olha ali Meu Deus turma Que coisa linda Galera do céu Que amarelo monstro Que amarelo lindo Meu Deus do céu Que coisa linda gente Olha isso aqui Olha Que coisa linda Turma do céu Gente Tudo na areia aqui Nada 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 Dá uns 45 46 centímetros mais ou menos Segura pai Cara que coisa linda gente Olha isso aqui Olha que amarelo perfeito Olha turma Está doido Dá vida para ele né Que coisa linda gente Dá vida para ele aqui Show Colocar ele no alicate aqui turma Colocar ele no alicate Agora está indo embora Olha turma Olha turma Vou dar vida para eles aqui Olha isso aqui turma Olha que máquina Olha que máquina gente Olha 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 Vou abrir aqui para ele ir embora Olha 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 Foi para a vida Eu estou de turma Eu estou de turma Já tenho Pertinho Só que faz 30 anos que eu moro aqui Mas estou aqui Só que vai ficar aqui Olha A gente tem que ir embora aqui Opa Nossa 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 Essa coisa Eu acho que é Eu acho que é assim É com o mareto Olha turma Tamanho da máquina aqui Olha gente Ah escapou turma Ele ia sair para a vida Esse aqui mesmo Já resolveu sair antes da hora É um bom Caramba Vou fazer o que Olha turma Olha É um barulho que incomoda o vizinho Ah esse incomoda Opa Vem para cá Para fazer um duvê Vem para cá Vem para cá Vou mostrar Vem para cá Olha turma O duvrezinho Olha o duvrez Será que é? É ato Não é Tá ato Duvrezinho gente Duvrezinho Olha aqui Olha aqui turma Olha o duvrez Olha o duvrez Olha o duvrez Que top Olha turma Fazer a soltura agora deles Vai ficar top a soltura dos dois Vem para cá A soltura dele aqui Segura os dois na mão Segura os dois Para soltar os dois juntos Fazer uma soltura Segure ele aí Olha A soltura dos dois juntos Gente Vou fazer a soltura dos dois juntos Olha turma Ia fazer a soltura dos dois Mas meu pai Não conseguiu segurar na mão outra E foi embora Vai pai Solta isso aí Vai para a vida Olha Vai para a vida Olha Olha lá Boa Vai pegar mais um Turma Olha aí Olha gente Uh Turma Ah Obrigado Obrigado Olha gente Que coisa linda Turma Ah Escapou Gente Escapou Turma Felizmente Escapou ele Mas ele não Eu troquei um anzol aqui Gente Eu coloquei um anzol menor Para pegar uns porquinhos ceder E olha o anzolzinho Que eu estou aqui Pequenininho Por isso que ele escapou Ele era grande Pega outro agora Bom gente Pescaria Foi essa daí Tá Se vocês gostou Curte Compartilha E se inscreve Beleza Beleza Bora para outra Não esquece do like Beleza É nóis turma Até a próxima Tchau